Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade à série equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos aprender hoje a resolver equações do segundo grau incompletas. Vou te mostrar os três tipos de equações incompletas e é claro como resolver cada um deles. Vamos ao primeiro tipo, ax² mais c igual a zero. Nesse caso eu tenho uma equação incompleta faltando o termo b. Para resolver uma equação do segundo grau incompleta faltando o termo b, nós vamos proceder da seguinte maneira. Exemplo, x² menos 4 igual a zero. Para resolver uma equação desse tipo é bem simples. Vamos jogar esse termo c para o segundo membro. Ele está negativo, aí ele vai positivo. Então vamos ficar com x² igual a zero mais 4. O 4 estava no primeiro membro negativo, foi para o segundo membro positivo. Fazendo essa soma aí, nós vamos ficar com zero mais 4 é igual a 4. Nesse momento nós temos aqui uma potência que é igual a 4. x² igual a 4. Transforma essa potência em raiz, porque a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então a gente transforma esse quadrado aqui e vai se tornar raiz quadrada. Então vamos ficar com x igual a raiz quadrada de 4. Como detalhe, a raiz quadrada de 4 pode ser mais 2 e pode ser também menos 2. Por isso a gente antes coloca mais ou menos. Então eu fico com x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. x então vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. A solução da equação vai ser então menos 2 e mais 2. Bem simples resolver uma equação incompleta do segundo grau, faltando o termo b. Vamos ver mais um exemplo aqui embaixo. 2x² menos 72 igual a 0. Mesmo procedimento. Joga o termo c para o segundo membro. Vamos ficar com 2x² igual a 0 mais 72, que é o próprio 72. Então não vou mais colocar esse 0, vou colocar só 72 direto. Isola o termo que tem x. Vamos jogar aqui esse 2 que está multiplicando por segundo membro. Como ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Vamos ficar então com x² igual a 72 dividido por 2. Realiza essa operação aqui. Conserva x² igual a 72 dividido por 2 vai dar 36. Quando a gente chega nesse momento aqui, nesse ponto aqui, é só transformar a potência em raiz, igual fizemos no primeiro exemplo. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. x então vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6. Chegamos à solução, tá? A solução desta equação vai ser igual a menos 6 e mais 6. Você pode observar aqui, nestas equações incompletas, faltando o termo B, os resultados sempre serão opostos. Menos 2 e mais 2. E no segundo caso, menos 6 e mais 6. Para todos estes tipos aqui, nós teremos sempre duas raízes reais e opostas, tá? Vamos ao outro tipo aqui, ó. ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, falta o termo C. Temos o A e o B, falta o termo C. Para resolver, nós vamos proceder de uma outra maneira. Vamos observar o primeiro membro aqui, ó. x² menos x. Nesse caso, nós teremos que fatorar este primeiro membro, que é uma expressão algébrica de dois termos, que a gente chama de binômio. Vamos fatorar, transformar em uma multiplicação. Para isso, eu tenho que observar primeiro qual é o termo comum. x² e x. O termo comum é x. Vamos colocar ele em evidência. Eu vou pegar cada um destes termos, desta expressão, e vou dividir pelo termo comum. x² eu vou dividir por x, no caso aí vai dar x, menos x vou dividir por x, que vai dar 1. Isso aqui vai ser igual a zero. Observe que esta expressão foi fatorada, transformei em um produto. Se nós multiplicarmos este x que está fora pelos valores que estão dentro, nós vamos voltar para a situação anterior. x vezes x é x², menos x vezes 1 é x. Então, voltaremos para cá. Bom, como este produto aqui é igual a zero, significa dizer que um destes valores que representam os produtos é zero. Porque qualquer multiplicação que o resultado é zero, pelo menos um dos fatores é zero. Então, eu vou dizer que este x é zero, este primeiro x aqui é zero, ou o segundo fator, que é x menos 1, x menos 1, igual a zero. Aqui nós ficamos com uma equaçãozinha de primeiro grau, isolo o x, jogo este 1 para o segundo membro, ele está negativo, ele vai positivo, então eu vou ficar com zero mais 1, que dá o próprio 1. Chegamos à solução. x é igual a 1 e x também é igual a zero. Então, a solução aqui vai ser zero e 1. Chegamos ao resultado desta equação. Mais um exemplo. 2x² menos 4x igual a zero. Analise o primeiro membro. Observem bem que eu tenho o termo A e tenho o termo B, falta o termo C. Vamos fatorar o primeiro membro. Analisa e encontra o termo comum. Neste caso, o termo comum pode ser 2x, porque aqui tem 2x. Como aqui é 4x, aqui também tem 2x. Porque 4x é a mesma coisa que 2 vezes 2x. Então, aqui tem 2x e aqui também tem 2x. Mas, vamos usar apenas o x como termo comum, para facilitar. Coloque em evidência. Fica 2x² dividido por x vai dar 2x menos 4x dividido por x vai dar 4. Isso aqui é igual a zero. Como esse produto é igual a zero, significa dizer que um dos fatores é zero. O x é zero. ou esse outro fator que é 2x menos 4 também pode ser igual a zero. Ficamos com uma equaçãozinha de primeiro grau. Isola o termo que tem x. Fica 2x igual. Esse 4 eu jogo para o segundo membro. Ele está negativo. Vai positivo. Para encontrar o valor de x, esse 2 eu jogo também para o segundo membro. vou ficar com x igual a 4 dividido por 2. No final, teremos x igual a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Encontramos a solução. A solução, então, vai ser igual a zero e 2. Observem bem que para esse tipo de equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, os resultados sempre terão uma das respostas igual a zero. Nesse primeiro caso aqui as respostas foram zero e 1, e na segunda zero e 2. Então, uma das soluções sempre será zero para esse tipo ax² mais bx igual a zero. O terceiro tipo é quando a gente tem o b e o c igual a zero. Ax² igual a zero, como esse daqui. O resultado desse tipo de equação sempre vai ser zero, porque se eu digo que x² é zero, é porque se x só pode ser zero, zero ao quadrado é zero. Não terei nenhum outro número que é elevado ao quadrado de zero. Então, é claro que x é zero. Para comprovar, a gente resolve da mesma forma que resolve o primeiro tipo, que é esse primeiro tipo aqui, ax² mais c igual a zero, faltando o termo b. A gente simplesmente transforma essa potência em raiz, fica x igual a raiz quadrada de zero. x é igual a raiz quadrada de zero é zero. Aqui eu não preciso colocar mais ou menos, porque o zero não é nem positivo nem negativo. Então, a solução aqui é zero. Nesse caso, nós teremos duas raízes reais iguais. Serão duas raízes reais e iguais. E essas raízes serão iguais a zero. Então, a solução aqui... Serão duas raízes reais e iguais a zero. Certo? Um outro exemplo aqui bem semelhante. 3x² igual a zero. Bom, nesse caso, o termo A é 3. Será que vai mudar alguma coisa? Nada. Continua a mesma coisa. Vai dar... Também vai dar zero. Se eu tenho esse produto, que eu estou dizendo que é zero, 3 vezes x² é zero, um dos fatores é zero. Bom, eu tenho dois fatores. Um é 3 e o outro é x². Se 3 não é zero, lógico, só vai sobrar um x para que seja zero. Então, x é zero. Então, a solução novamente é zero. Para esses casos, sempre teremos zero como solução. Mas, para comprovar, vamos resolver. Aqui eu vou ficar com x² igual a zero. Esse 3 eu vou jogar para o segundo mesmo. Está multiplicando, passa dividindo. Vamos ficar com x² igual a zero. Zero dividido por 3 é zero. Essa situação aqui é igual a essa. Do mesmo jeito. Transforma a potência em raiz. Vamos ficar com x igual a raiz quadrada de zero. x, então, é igual a raiz quadrada de zero, que é zero. A solução também é zero. Também teremos duas raízes reais e iguais. Serão duas raízes reais iguais. A solução é zero. Tá? Ok. Tchau, tchau.